Levanta a mão pro alto A mulher que causa inveja A mulher que causa inveja Levanta a mão pro alto A mulher que causa inveja Chama as amigas velhas Fecha o balde com as donzelas Desce e rebola No baile essa nova instiga O nome dela Atrevida, atrevida Levanta a mão pro alto A mulher que causa inveja Chama as amigas Fecha o balde com as donzelas Desce e rebola No baile essa nova instiga O nome dela Atrevida, atrevida Se a sexta-feira se joga pra farra Vem produzida sempre, arrumadas na veira Rasgando anuncia a chegada As pessoas que param a baladeira O camarote ela chama atenção Dança e mexe a fundo o tambor Zó vestidinho colado na coxa Deixa gostosa, pura benção Vixe! No quinto e donado ela vence Zum, na Z calca da casa Zum, zum, zum Na lista dela os cara é mais um Descobrida e lixar em cima da Rion O jeitinho que elas gostam Luz de perfeita Junto com os cara apelido Princesa Junto com o perfil Viva o passado Ela deixa Com o charme dela Caroline Herrera E garçom Dá uma atenção nessa menina Levanta e joga na mesa A sequência da triquila Sua asperina Levanta a mão pro alto A mulher que causa inveja Chama as amigas Feche o balde com as donzelas Desce e rebola No baile essa novinha estiga O nome dela Atrevida, atrevida Levanta a mão pro alto A mulher que causa inveja Chama as amigas Feche o balde com as donzelas Desce e rebola No baile essa novinha estiga O nome dela Atrevida, atrevida Bem produzida Sempre arrumadas na feira Rasgando a uncia Chegada do topo Para a baladeira No camarote ela chama atenção Dança e mexe A samba do tambor Zé vestidinho colado na coxa Deixa gostosa Pura pensão E quem tem neonada Ela vem X1 Na Zé calca da calça Zunzuzum Na lista dela Os cara é mais um Que delícia Em cima da Yung Gente que elas gostam Do noite perfeito Junto com os cara Apelido princesa Tipo versão VIP O passado ela deixa O charme dela Carolina Herrera E garçom Dá uma atenção Nessa menina Levanta e joga Na mesa A sequência Da tequila Só as felinas Levanta a mão pro alto A mulher que causa inveja Chama as amigas Fecha o balde com as donzelas Desce e rebola No baile Essa novinha estiga O nome dela Da tequila Levanta a mão pro alto A mulher que causa inveja Chama as amigas Fecha o balde com as donzelas Desce e rebola No baile Essa novinha estiga O nome dela Da tequila Só as felinas